Quantos anos você tem Richard Taylor? Alguém fica com um tremão, não sei? Ai, 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 corte, corte, corte O que é isso? Ele andou do meu lado, viado O que é isso? Ele andou do meu... Aham? Ele sapatiou do meu lado apenas Onde que vai ser eu colocar a câmera? Viado do céu! Puta que barulhão Mano, não pisou, eu não escutei nada Eu tava aqui do lado, eu pisava de fora Opa Opa, temperatura baixa, temperatura baixa Temperatura baixa Vou lá pegar a impressão de sal lá, bebe Caralho A câmera ficou boa pra caralho Fizou no céu já Fizou no céu já Fizou? Aham Tem que ter foto na pia Vou levar o incenso É lá mesmo que é da Vou levar o confundir Eita, pô MF3 Vou ligar a pia Richard Richard Suje a pia Suje a pia, Richard Eita, ele fecha a porta Suje a pia, Richard Opa, porta Suje a pia, Richard Suje Suje a pia, Richard Suje a pia, Richard Suje a pia, Richard A porta, a porta Olhe o pessoal, olhe o pessoal Opa Jogou, amigo Vai colocar dentro do banheiro? Não, coloca aqui bem na porta olhando lá pro banheiro esses trencinhos Bem aqui, ó Opa Aí Pode ser Ele escreveu, ele escreveu Fale comigo, Richard Alguém trouxe a câmera de foto Eita, pisou aqui no banheiro todo Suje a pia, Richard Aí Fale comigo, Richard Seepater Quantos anos você tem, Richard Não sujou a pia, vô? Peguei uma câmera ali de foto Opa Opa Fiz 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 Joguei aí Fui Ah, o Gu tava andando bugado ali, eu achei que eu tinha caído. Bora lá, bora lá. Ou é Spirit ou é Orb, mano? Tenta falar com ele sozinho. Vai lá dentro do banheiro, então. Quantos anos você tem, Fragitator? Apaga a luz, Léo. O que você quer, Richard Taylor? Fale comigo, Richard Taylor. Qual a sua idade, Richard Taylor? O que você quer, Richard Taylor? Será que não está muito perto? Onde você está, Richard Taylor? Quantos anos você tem, Richard Taylor? Ó, falou, falou. Demôniozinho, padrão. Ele é adulto. Vai. Quer dizer, ele tem que tirar a foto dele ou não? Bora, nossa sanidade está alta, não está não? Está alta pra caralho, nossa sanidade. Tem que fazer tirar uma foto da... Tem que fazer ele ir na pia lá, sujar a pia. Bora, vou usar o incenso lá no quarto. Pra ver se você vai pra pia, sei lá. Segura a câmera aqui, alguém. Eita, abriu a porta. Quem pegou o crucifixo? E está aqui no chão. Cadê? Cadê? O que é isso? Escutou? Abriu a porta pra caralho. Suja a pia, Richard. Suja a pia, Richard. Ah, vou acordar. Mano, eu liguei o incenso, será que não foi pra pia? Se ele for atacar, nós tudo correm pra esse armário aqui. Fica aqui dentro. E já... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Suja a pia, Richard. Mano, eu liguei o incenso, será que não foi pra pia? O que é isso? Suja a pia, Richard. O que você quer, Richard Taylor? Fale conosco, Richard Taylor. Suja a pia, Richard. Hum... Suja a pia, Richard Taylor. Não tá nem pegando no sensor de movimento Cadê ele? Oi, cheater, faz algo aí, pô Vou pegar o termométrico, peraí Eita, eita, eita Piscou a luz, piscou a luz Caralho, que susto Piscou a luz assada Piscou a luz assada Opa, AMF AMF2 Vou pegar a termométrica Pra ver se tá indo Será que tá indo? Eu usei incenso Suje a pia, Richard Fale comigo, Richard Taylor Richard Taylor, suje a pia Faça cocô na pia Derrame sangue na pia Sei lá o que na pia Suje a pia Fale comigo, Richard Taylor Opa Eita Que isso Onde você está, Richard Taylor Pô, suje a pia pra nós aí, meu irmão Nós temos que tirar a foto da pia Deleza, hein, pra nós Ficando demais a luz Você está aqui, Richard Taylor Deixa nós ganhar nosso dinheiro, filho Richard Taylor Estou com medo de lá Ele passou no sensor Passou Isso, agora vai lá no banheiro, Richard Dá aquela cagadinha na pia, vai Ladronizada, vai Eu sei que você está aqui, Richard Taylor Vai lá no sensor Não, não fica no sensor Vai lá sujar a pia, suja Suja a pia Caga lá, vai Do jeito que só os demônios sabem fazer Estou aqui, Richard Taylor Estou aqui, Richard Taylor Vamos lá ver se você sujou Alguém fica na porta Claro Parado, estou aqui Beleza, estou na porta Ai, caralho, estou com medo Sujou não, velho Opa Estamos aqui, Richard Taylor Tirador, tirador Aê Isso, viado Bom é sim, bom é sim Suja a pia aí, viado Estou pronto, Richard Taylor Ai, caralho, vai tomar no cu Vai? Esse é o pronovido 6 Olha, tive dado 10 Ele mata Essa unidade, ela achou Só porque eu estava xingando ele Essa foi brava, velho Você quer voltar lá? Vamos voltar lá O que aquele ali faz? Tá, porra Aonde? Ele abriu e fechou a porta Fecha 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 Fecha, meu Apaga a luz Ele está abrindo Ele está abrindo Ele está abrindo Ele está abrindo Fecha a porta Ele tem que Fecha 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 Ah, vamo nós dois segurando, tá bugando a porta, não sei. No... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai! Rábio! Foi eu, foi eu, foi eu. Ah, vamos, vamos, vamos. A luz nem piscou, relaxou, gente. Oi, MF. O que é aquilo ali, viado? Aqui é trem piscando ali no sensor ali, que eu botei ali. É ir passando, será? Sensor de luz. É sensor de luz. É ir passando, será? Vamos lá ver a pista? Eita, eita, eita. Vamos. Eita, fecha! Não, pode ir, pode ir, não tá piscando não. Pode ir, boto. Vai. Aqui, ó, vai ser o seguinte, olha aqui. Quando nós corremos pro armário, o Daniel fecha a porta da direita ou fecha da esquerda? Fechou. Que aí, gente? Eu fiquei com medo. Vai, 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 vamos. Ele nem viu nós aqui, não, relaxa. Eita! Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tá abrindo porta demais. Tá ficando pistola, bom é assim. E aí, vamos lá, vamos lá ver a pista. Lava, lava. Fechou a porta, lava. Mãe, Vai, vai, vai. Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Fecha! Fecha! Fecha o outro. Apaga a luz. E aí, 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 aí. Fecha, fecha! Fecha, fecha o outro! E aí, aí, aí. Galera, vamo embora? Vamo embora? Vamo lá na pia! Vamo lá na pia! Vamo lá na pia! Tá piscando, tá piscando, tá piscando, tá piscando! Pia, 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 pia! Pega! Pega outra! Dropa o negócio! Tchau! E aí, parou, parou. Caralho, me lançou a casa toda, viagem. Babel, dropa o crucifixo, viado, quando ele vier atacar. Não entendi. Eu ouvi, ouvi, ouvi. Vambora, velho. Larga essa pia pra lá, larga essa pia pra lá, vambora. Não, velho. Hã? Mas vai atacar? Caralho, ainda bem que você ficou pra fora, viado. Mano, esses dois fecha, velho. Cuda-se. Daniel direitinha, C esquerda. Vai, 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 vai. Vamo? Vai, vai, vai. É agora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamo segurar a porta, velho. Vamo segurar a porta. Vamo segurar a porta. Vamo segurar a porta, vai. Vamo segurar a porta, vai. Ah não, eu vou ter que ver. Vamo segurar a porta, velho. Não, tio. Vamo lá. Vamo lá. A última vez que a gente esconde. A última vez que a gente esconde. Se morrer morreu. Vou morrer, velho. Comprar um monte de itens. Que que tem, viado? Eu to rico, relaxa, eu to rico, relaxa, eu to rico. Então vamo, vamo. Mas ele não vai sujar, velho. Menor que aí, virou um ataque, velho. Então vamo, então vamo, então vamo. Então vamo, então vamo. Ai, perdeu! Fudeu, fudeu, fudeu. Esconde vocês, hein, galera. Léo, olha pra cima, velho. Eu to vendo essa câmera. Fica parado, hein, galera. A gente está aqui, vai embora, vai embora, vai embora é verdade vou clicar aqui pra vocês verem não tem nada não eu vi ele passando só a sombrinha dele passando lá pra porta bora bora